E aí galera beleza nós aqui de novo em eu Manoel falando diretamente de São José do Rio Preto eu e a Ripley a Ripley e eu a minha moto estamos indo lá para Nova Granada eu vou prestar serviço lá no cliente né e estou fazendo esse vídeozinho de manhã para gente bater um papo faz tempo que eu não ponho vídeo no canal pessoal nossa faz tempo hein eu tô demorando muito para pôr meus vídeos porque eu tô preparando alguns circuitos aí para nós podermos nos divertir um pouco é isso aí mas enquanto esses circuitos não ficam prontos que esses passeios eu tô aqui com a minha moto né com a Eliminator uma moto muito boa já tá com quatro mil ó quatro mil seiscentos e quarenta e cinco quilômetros quatro mil seiscentos e quarenta e cinco quilômetros significa que até o final do mês eu vou ter que fazer a revisão de seis mil já faz dia 14 agora vai fazer três meses que eu comprei essa moto no dia 14 então três meses que eu estou com a moto não tenho nada que falar da Eliminator no sentido assim de alguma algum problema porque não tem problema para mim essa moto tá perfeita muito boa moto uma moto que anda muito bem na pista anda muito bem na cidade então não tenho que reclamar e você quer ter uma moto dessa aqui uma Eliminator fala com Rafinha ali da Kawasaki nosso irmão colega e amigo Rafinha vou deixar os dados dele aqui você pode entrar em contato sem compromisso e ele pode falar falar para você tudo sobre a moto valor financiamento financiamento pela loja se você tem alguma moto você quer dar né de entrada você pode falar com ele tá bom fala com Rafinha aí e não esquece de dizer que tá vindo pelo canal em pessoal isso é importante para nos fortalecer ali na concessionária e também para você ter o direito a ter os brindes né faça isso conversa aí ó tô vindo pelo canal do Motoqueiro do bairro aí sim galera aí sim beleza agora voltando 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 vou pegar a pista pessoal olha como é que o clima tá esfumaçado tá muito esfumaçado tá tudo cinza Nossa a gente tá vivendo uma época terrível né tudo cinza incrível bom eu tô indo lá para Nova Granada é muito gostoso e com essa moto na pista ela responde muito bem pessoal muito bem mesmo lógico né carro é um outro conforto né e de carro é tudo de bom mas para quem curte moto é bom que eu economizo no combustível né essa moto é muito econômica ela tá fazendo 28 quilômetros com litro pessoal na rodovia né 28 quilômetros com litro tá muito tá excelente excelente a moto é boa mesmo não adianta mas a autonomia dela é boa é boa então um reclamo tá ótimo deixa eu fechar a viseira fechando a viseira fechei a viseira travei a viseira galera é isso aí é isso aí pegando a pista curtindo essa manhãzinha vem essa brisinha né muito bom muito bom mesmo é isso aí galera bom essa moto aqui eu já coloquei alguns acessórios nelas pode ver coloquei aqui o protetor de motor tá aqui mata cachorro eu coloquei um sissibar também foi as melhores coisas que eu pude colocar nessa moto que ficou bom porque o mata cachorro aqui o protetor de motor ele dá um encorpamento na moto né daquela aparência de moto robusta moto maior ela ficou com cara de estradeira com o sissibar e ele é muito útil né para quem carrega garupa que eu levo meu filho para tudo quanto é lado aqui na cidade pessoal antes de eu continuar olha isso aqui ó tá vendo aqui nessa entrada é um perigo essa entrada aqui um perigo porque aqui ó já lá ele tem uma curva então os carros caminhões vem já vai entrando para cá ó tem que ficar muito perto na hora de entrar aqui é um perigo agora estou na br tá essa aqui é a br a parte boa da br lá na frente a gente vai pegar a parte ruim da br né e a parte ruim que inclusive tem um pedágio para os nossos desgostos né é isso aí bom então eu coloquei esses acessórios na moto e deu uma outra cara para moto né ficou com cara de estradeira mesmo e meu filho que anda comigo né agora ele tem o sissibar ali para dar aquele apoio porque você puxa moto ela entrega rápido e aí quem tá na garupa tem que ter a sustentação para papar apoio né para não ir para trás não vai para trás até perigoso então se esse bar caiu muito bem beleza é isso aí eu queria agradecer meus irmãos colegas e amigos membros do canal tô pôr o nomezinho de todo mundo aqui para agradecer e dizer que eu dizer meu muito obrigado por vocês estarem aqui com o manézinho cooperando com o mané tá bom e se você quiser ser fazer parte dessa trupe é só clicar no seja membro aí no teu celular procurem na parte inferior que você vai achar seja membro ou no computador e aí você se credenciando eu entrei em contato para a gente poder trocar whatsapp e eu te colocar no meu grupo beleza é isso aí agora voltando 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 tô indo para a aqui no Brasil Graneiro e Ciri ó aqui nas rodovias é que tem tem radar para tudo quanto é lado aqui ó 79 ó fui salvo por um quilômetro hahaha ah então é na rodovias tem que ficar esperto olha atento um no peixe baixo outro no gato porque é complicado ainda mais ali na frente que a faixa único e que acontece é muito comum você tá andando a tua faixa passar um carro bem do teu lado te ultrapassando não respeitando o teu espaço isso acontece muito se você não tá atento e faz uma inclinação para a esquerda é acidente na certo acidente não certo porque ninguém respeita pessoal tem muita gente apressadinha e só pensa em si isso é complicado né você tá aqui ó e ver a pessoa pegar a faixa de lá ou especial esperar o momento certo para ultrapassar ele passa aqui do teu lado aqui ó ó então se motociclista ele tem que andar aqui ó aí aí o cara passa aqui mas se você for parar para pensar essa parte da pista não importa onde você tá ela é tua se você tá aqui ou se você tá ali ou se você tá no meio a pessoa não pode ultrapassar na mesma faixa que você não pode é proibido sair mas fazer o que né motociclista sempre sofre nós temos que tomar cuidado é é isso aí galera é isso aí bom eu tô precisando né fazer uns corres aí com os meus amigos nas concessionárias para poder fazer umas tomadas novas lá na bmw e na drive faz tempo que eu não vou lá pessoal faz tempo hein mas eu vou eu vou e essas motos são muito boas né por isso que eu falo você vai comprar moto tem muita opção agora mais entrando essas novas concessionárias né tipo bajaj tipo rolinfield tipo zontes entrando aqui no brasil e se espalhando vai trazendo um preço lá para baixo tanto das outras motos né e aí fica melhor para todo mundo uma variedade maior de escolha de preços né tem que tomar cuidado nessa questão de preço viu pessoal às vezes você tá pagando bem mais barato numa moto mas a qualidade cai muito cai muito então tem que observar esses detalhes que eu tô numa kawasaki ela tem um valor maior e eu até gostaria que fosse bem menor o valor mas em contrapartida eu tenho a garantia de que a marca zero por várias questões né principalmente essa aí que é da segurança e da qualidade né então você não vai ter muito problema com a moto kawasaki em relação às motos mais baratas porque geralmente essas motos são muito mais barata ninguém faz milagre né pessoal ninguém faz milagre alguma coisa tá acontecendo entendeu então você tem que olhar e observar isso beleza isso é importante é isso aí galera daqui um pouquinho eu volto turma é isso aí galera voltei eu pensei deixa eu compartilhar um pouquinho da minha dor com meus amigos do canal pessoal não pagar pedágio nessa BR com essa infraestrutura péssima que tem é um absurdo eu devia ter pego para cá né mas se eu faço isso tinha vindo tava vindo um carrinho aqui ó tá acontece pessoal olha o tempo que se perde num pedágio né isso tudo para tirar dinheiro da gente porque não eles não estão fazendo nada para melhorar nada aqui tá assim há muitos e muitos anos e eu não sei se vai melhorar agora vai demorar muito é sempre assim é isso aí ó paramos aqui no pedágio eu tô próximo de nova granada do pedágio a nova granada eu acho que tem sete quilômetros só e aí ó e a moto carro paga 940 e a moto paga quatro reais e setenta centavos não até nisso a gente é prejudicar porque que não arredonda os valores para ficar mais fácil troco não faz essa dificuldade para todo mundo e agora olha que pra que prático galera ó abre aqui ó oiê tudo bem bom dia obrigado tá vendo galera ó a bolsinha da moto aqui facinho ó muito prático essa bolsinha aqui ajuda demais pessoal nossa é uma benção são nove litros né que tem aqui que dá para colocar colocar muita coisa aqui tem a bolsinha do lado de esquerdo direito e tem uma do lado esquerdo que eu carrego eu carrego um canivete aqui ó canivete fechar a viseira pessoal fechando a viseira fechei a viseira travei a viseira aí sim galera galera ó o cara fazendo número 1 bem na cara de todo mundo vê se pode procura um lugarzinho mais né mais adequado bem no pedágio parece que faz questão é duro né não é incrível isso aí bom do que nós estamos falando mesmo a eu tô andando aqui na rodovia uma com uma tranquilidade na velocidade sossegado sem empenhar velocidade só curtindo andando de boa mesmo sabe relaxado é que eu tô fazendo não adianta eu querer correr não adianta que é muito perigoso aí aí tá cheio de ondulação de buraco é terrível terrível bom então eu tô indo lá para o novo a granada né o meu cliente para atendê-lo e eu venho por aqui todos os dias pessoal e eu venho curtindo né mesmo esse clima se vocês estão vendo aí ó esse céu acinzentado mesmo assim eu consigo curtir essa liberdade da moto né que é uma liberdade você tá em contato pleno com a natureza o arzinho batendo na cara não sei o que eu sou daqueles que curte andar de moto mais à vontade possível eu sou daqueles então é o meu estilo custom né eu não curto não curto pessoal embora seja necessário né mas eu não curto aquele monte de equipamento que se usa para andar de moto jaqueta dessa grossura calça dessa grossura bota que vem até no joelho não curto não curto quanto menos para mim menor melhor só que a gente sabe né tem que cuidar da segurança então eu me resguardo de alguns itens logo sempre estou usando a luva um capacete bom né a jaqueta preciso dar uma trocadinha né mas eu não curto não na cidade eu ando bem à vontade camiseta beleza e tênis e só na cidade ah não eu quero sossego hahaha é meu jeito mas na cidade eu ando muito de boa muito devagarzinho então não tem problema e na rodovia se for parar para pensar como eu tenho esse estilo custom eu também gosto de andar curtindo né sem 110 velocidadezinha padrão sem problema nenhum aí ó ó que legal pessoal olhar lá no horizonte olha que legal bacana né é isso aí então vídeo de hoje era mais para gente bater um papo falando sobre as motos né e a variedade que existe hoje para você escolher acaba está acontecendo de ter mais opções só observar ó né que a quando é muito barato a gente tem que observar alguma coisa tem errado né pessoal tem que observar o que é que tá pegando para ser tão barato assim observe essas questões e seja feliz seja feliz com a tua moto ó que era a primeira entrada de nova granada se viram eu gosto de entrar na segunda aqui já tem uma fiscalização eletrônica 80 por hora isso aqui é o que mata os meios de ganhar dinheiro né é isso aí 80 por hora até de bicicleta hoje se alcança ai ai vamos que vamos turma é isso aí bom vídeo está ficando grande vamos ficando por aqui turma até o próximo vídeo fui fechou galera e aí